Oi Nicole, boa tarde a você, boa tarde a família da EF Alerta. Nicole, uma ação da Polícia Militar bem sucedida aí, conseguiu recuperar um equipamento, um drone avaliado em 24 mil reais, que foi furtado aqui próximo à torre de TV digital com outros eletrônicos. Esse equipamento foi furtado na noite de domingo e o sistema de localizador, o GPS do aparelho acusou que ele estava numa área verde lá no Paranuá. Os policiais foram até o local apontado ali pelo GPS e em cima de uma árvore, numa cabana improvisada ali, foi encontrado lá esse drone e outros equipamentos vinculados a esse equipamento também, cerca de... o drone avaliado em 24 mil reais e os equipamentos ali em torno de 12 mil reais, ou seja, seria um prejuízo que passava dos 30 mil para essa vítima aí, que felizmente, graças à ação dos policiais militares, conseguiu evitar esse mal pior aí, conseguiu evitar esse tremendo desse prejuízo aí. Agora, a cara de pau do sujeito, escondeu em cima de uma árvore ali, acreditando que ninguém ia achar e se não fosse o GPS, provavelmente não acharia, né?